Música Os quatro foram os primeiros clubes a abrir para que todos no mundo participassem Essa semana se ouve, se vê, né, através das redes sociais, os teios sendo atacados Antigamente, tu ia num baile do Harmonia ou do Jaguarê, só entrava o branco Os negros não entravam Na época, depois, eu não deixava, não aceitava o gerardo da mulher Eu não sabia riquíssimo de histórias, eu pensei, bom, se eu posso escrever sobre o meu avô, eu posso escrever sobre o Jaguarã Uma cidade foi conceituosa, já saímos na rua, fomos apedrejados Aí formamos os 24 que é para nós negros ter o nosso clube, só que aí os brancos não entravam Música 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 Música